Aqui está o que aprendi para eliminar toda a gordura da minha barriga e limpar meu fígado. Comece a fazer este poderoso suco caseiro. Todos vão te perguntar se você fez alguma cirurgia ou algo do tipo, porque os resultados serão visíveis. Muitas vezes temos uma barriga grande e pensamos que estamos acima do peso, o que quase sempre se deve ao inchaço do fígado e à retenção de água no corpo. Por isso, hoje trago esta maravilhosa dica que aprendi a fazer. Acompanhe até o final e sei que você vai me agradecer por este vídeo. Para começar a dica de hoje, vamos pegar uma maçã e cortá-la em pedaços pequenos. A maçã é uma fonte de cálcio e fósforo, essenciais para a formação dos sais minerais nos ossos. Ela será de grande ajuda para a nossa receita de hoje. E nosso abraço super especial vai para a nossa seguidora Fernanda Silva, que nos acompanha. Obrigado por nos assistir. Se você quiser receber nosso abraço super especial no próximo vídeo, deixe sua cidade e estado aqui também. Um grande agradecimento a todos que assistem e compartilham nossos vídeos. Uma vez que a maçã esteja cortada em cubos, podemos reservá-la. Para nosso segundo ingrediente, precisamos de uma beterraba previamente lavada e descascada. Agora, vamos cortá-la em pedaços pequenos. A beterraba contém uma alta concentração de antioxidantes, que são benéficos para o organismo. Portanto, é um ingrediente secreto para aliviar e prevenir a artrite e limpar o fígado. Ela também ajuda a eliminar toda a gordura do seu corpo. Este legume tem um efeito alcalinizante sobre nosso organismo e melhora a saúde das nossas articulações. Depois de cortar a beterraba, vamos reservar. E como último ingrediente, vamos pegar dois limões e cortá-los em fatias. Em seguida, vamos espremê-los para extrair todo o suco. O limão fornece uma grande quantidade de vitamina C, potássio e pequenas quantidades de outras vitaminas e minerais. A vitamina C participa da produção de colágeno. Ela também ajuda na cicatrização e no funcionamento do sistema imunológico. Se você chegou até aqui no vídeo, gostaríamos que você avaliasse nosso vídeo com uma nota de 0 a 10. A hidratação reduz a retenção de água e tem propriedades vasoprotetoras, ou seja, melhora nossa circulação. É benéfico para nosso sistema imunológico e ajuda no seu funcionamento. Agora vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Adicionar a beterraba que cortamos, a maçã e o suco de limão que esprememos. Em seguida, vamos adicionar 500 mililitros de água e deixar bater por 3 minutos. Você vai adorar o resultado da receita de hoje. Não apenas pelos benefícios para a saúde, mas também porque é deliciosa. Ela combate todos os problemas de estômago e é um aliado para reduzir o inchaço da barriga. Então essa receita vale a pena ser feita. Veja como nosso suco super delicioso e saudável é bonito. Depois de bater por 3 minutos, ele está pronto para ser servido. Faça isso e volte para me dizer o que achou da nossa receita de hoje. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.